Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Rei Eles chegam tocando, sanfona e viola Os bandeiros de vida carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É o esporte da gente, é o esporte do mé Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Rei Eles chegam tocando, sanfona e viola Os bandeiros de vida carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente, é os bode-me É os bodes da gente, é os bode-me Hoje é o dia de Santo Rei 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 É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei 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 É o dia da festa De Santo Rei Hoje é o dia 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 de Santo Rei